Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 MIGIA T100MEI603 ESCOVA DE DENTE ELÉTRICA AZUL R$ 74,93 MIGIA T100MEI603 ESCOVA DE DENTE ELÉTRICA CLASSIFICAÇÃO IPX7 APROVA D'ÁGUA CONECÇÃO USB PARA CARREGAMENTO No Brasil Top Shop MIGIA T100 foi desenvolvida para permitir que você escove os dentes com menos esforço, ao mesmo tempo em que remove a placa bacteriana com mais eficácia do que uma escova de dentes manual. Isso possibilita com que você limpe perfeitamente seus dentes, sem danos às gengivas e sem arranhões no esmalte graças às cerdas suaves e macias. Top 4 ESCOVA DE DENTE ELÉTRICA CONTRA O HTS B223 OMRON R$ 78,89 Entrega grátis A escova de dente elétrica contra o HTS B223 possui cerdas espirais, lisas e afiladas que proporcionam uma limpeza suave e profunda, removendo até três vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dente manual. A escova dental elétrica OMRON recebeu o prêmio de melhor design de 2019. Top 3 Xiaomi Mijamay 603 USB RECARREGÁVEL SONIC ELÉTRIC ESCOVA DE DENTES BRANCA R$ 73 Entrega grátis A escova de dente elétrica Mijia T100 é a sua melhor escolha. Cuide diariamente dos seus dentes com todo o cuidado e tecnologia voltada para uma higiene bucal completa. A Mijia T100 limpa efetivamente as placas formadas pelo acúmulo de alimentos, manchas, regiões de difícil alcance e proporciona alívio para gengivas machucadas. As cerdas macias foram cuidadosamente escolhidas. Além disso, as cerdas possuem alta densidade para aumentar em 20% a capacidade de preenchimento e limpeza a cada escovação. As cerdas do topo da escova são adequadas para as áreas mais curvas da boca. Top 2 Escova de dente elétrica Philips Colgate Sonic Pro 30 recarregável Bivou R$ 218,37 Entrega grátis Sinta a diferença de uma limpeza bucal suave e efetiva com a escova de dentes elétrica Philips Colgate Sonic Pro 30, que remove 200% mais placa que uma escova manual. Com essa escova elétrica, você pode escolher entre os dois modos de escovação e cuidar de seus dentes e gengiva com o sensor de pressão, que vibra suavemente quando a escovação tiver força excessiva. Top 1 Escova de dente elétrica Philips Colgate Sonic Pro 70 recarregável Bivou R$ 989 Entrega grátis A escova dental elétrica Philips Colgate Sonic Pro 70 se conecta via Bluetooth ao app, promovendo uma limpeza bucal personalizada. Uma escova elétrica que conta com quatro modos de escovação, limpeza, branqueamento, cuidado com a gengiva e limpeza profunda, e sensor de pressão para proteger dentes e gengiva. Essa escova de dentes elétrica também tem bateria com autonomia de até 14 dias. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.